Bom, estou aqui com o Nuno Narciso, o jovem banhista que foi entrevistado num direto na Praia de Carcavelos, para um serviço noticioso da TVI, e que tornou-se viral nesse momento. Antes de mais, Nuno, explica-me em que contexto é que aquilo foi feito, narra-me o episódio. Portanto, estavas na praia, normalmente? Eu estava na praia, normalmente, não sei se devo dizer boa tarde, primeiro... Dizes olá. Olá, o episódio passou-se, eu estava muito bem descansado, na minha toalha. Estavas com a tua família? Estava com a minha família, e eu avistei uma câmera da TVI, neste caso, pode-se dizer TVI? Eu já disse TVI. Ok, portanto, posso dizer TVI. E então avistei a câmera, e eu quando vejo uma câmera e um microfone... Ficas maluco? Maluco, completamente. Boa tarde, o Ariel aqui na Praia de Carcavelos está a ficar lotado. Há quem mesmo tenha vindo bem cedo para marcar lugar, é o que se passa com este banhista. Muito boa tarde, veio de madrugada, ouvi dizer... Desculpe lá, não estava nada à espera. Fui apanhado de surpresa, desculpe. Eu pedi uma bola de brilho. A senhora achou graça e foi lá até comigo. Sim, senhor. Nunca pensei que fosse para me entrevistar. E ela, efetivamente, começámos a conversar e começou a ver a brincadeira e disse... Olha, espera lá que você vai fazer o Direto. Muito bem. Pronto. E ela sabia... Mas ela estava a fazer uma entrevista na altura? Na altura, estava a filmar uma entrevista. Ok. E eu disse algumas das coisas que depois aconteceram no Direto. Portanto, a primeira pergunta da hora... Então, veio de madrugada, como nos disse há pouco, para marcar lugar. É verdade, vindo de madrugada eram cerca de 5, mais ou menos. Mais ou menos, 5, 5 para as 10, 6 para as 10, mais ou menos, quando eu cheguei. Ah, então não foi bem de madrugada? Sim. Estava... Ela sabia que eu ia dizer aquilo. Ok. Essa da hora... Ela não foi apanhada... Ela não foi apanhada totalmente desprevenida. É isso que eu tenho tentado dizer. Essa foi só, para mim, a melhor piada. Portanto, as outras também são boas, mas essa... Cheguei a que horas é que chegou? Às 5. Às 5. 5 para as 10, 6 para as 10. Muito bom. Aí ganhaste logo. Portanto, ela já sabia essa piada. Essa piada ela já sabia. Tanto que ela preparou-me, preparou a piada e disse... Olha, eu vou dizer que chegou bem de madrugada. Sim, senhora, está bem. Diga lá, eu vou ficar sentadinho, vou-me fingir que não estou nada à espera. Sim. Essa parte não foi muito bem representada, devo-te dizer. Tu levantas-te de uma maneira um bocado... Não, mas era... Mas dá-me graça. Mas a ideia era de mostrar que eu já sabia. Sim. Mas de qualquer maneira, porquê que vai o cedo? Foi o mesmo para conseguir lugar no areal? É, porque aqui a praia está mesmo a pinha, está muita gente e há sempre o risco de ao esticar, colocar a mão no seio da vizinha. E então eu vim cedo para evitar esse pequeno percalço. De qualquer maneira, a água, já experimentou? Já, já está gelada. Está gelada, portanto, confirma o calor, mas a água não está própria para banhos? Não, a água não está nada própria para banhos, eu só a utilizo mesmo para necessidades. Ou seja, para se refrescar? Sim, sim, sim. Ali a partir de uma certa parte, ela já não estava à espera, nomeadamente na parte das necessidades. Esse foi o teu final em grande. Foi o final. A água está gelada. Exatamente. Só uso mesmo para necessidades. E aí eu vejo-o a abrir os olhos muito, agora é que ele estragou isto tudo. Mas acho curioso, porque o pessoal está a sacrificar a coitada da jornalista. Não tem companhia. Mas ela já sabia que tu ias fazer alguma desparada. Exatamente, ela já sabia, portanto, não tem que crucificar. O que é certo é que tu, com este vídeo, tiveste inclusivamente já de mudar a tua página de Facebook. Exatamente. Porque tu já tens tantos pedidos de amizade, tornaste-te um herói, que tiveste de tornar a tua página pessoal para a página de fãs, não é? Exatamente, exatamente. Exatamente, sim. Mas o pessoal já se meteu contigo? Já, sim, sim, isso acontece. Já se meteram mais de duas pessoas comigo. Ok. Sim. Uma delas a tua mulher? Não, a minha mãe. Ah, sim, sim. Ok, a minha mulher é a quarta pessoa, é o quarto elemento que é o meu fã, não é? Antigamente tinha só a minha mãe e o meu irmão. Sim, mas o pessoal mete-se contigo, o que é que dê? É assim, o pessoal mete-se comigo e uns dão uns parabéns, os outros dizem que eu sou um grande anormal. Também agradeço a esses, claro, porque faz falta. Pois, há pessoal que não percebe que aquilo era uma personagem que estavas a interpretar. Exatamente, pronto, mas ok, é mais um azeiteiro qualquer que está aqui a fazer esta brincadeira. Tentaste já seguir uma carreira paralela como comediante, chegaste a concorrer a alguns concursos? Não, pronto, eu tenho que fazer uma confissão, eu tenho um grupo de teatro, tenho um encenador espetacular. Que és tu próprio. Sou eu próprio e o autor de todas as peças. Pronto. O grupo chama-se Humor e uma cabana, para quem quiser os espetáculos são... Tenho um caixão muito elevado, uma santos de torresmos para todos e um small, é o caixão que levamos. É verdade, é verdade. Tens um grupo de teatro que é do humor. Do humor, do humor, do humor. Eu tento que seja do humor, se as pessoas riem ou não, e depois faço umas coisas, umas apresentações... Uns stand-ups? Stand-up como verdadeiro... Não. O que eu faço é momentos de humor em apresentações, por exemplo. Então, mas agora podes aproveitar este... Posso aproveitar, haja convite. De figura pública, para expor o teu trabalho. Isto é efêmero. Isto vai acabar, não é? Para a semana já ninguém se lembra do vídeo do banhista. Caramba. Como é que tu te chamas mesmo? Não foi preciso uma semana. Não, mas aproveita, aproveita este... Claro. Eu fartei-me de rir. Percebi logo que era uma cena... Que era uma personagem que estavas ali a criar. Estava na dúvida se de facto a jornalista sabia o que é que ia dali sair, porque aquilo era um direto. Sim. Com os vistos foi preparada... Ela sabia parte das coisas que eu ia dizer porque eu comecei com disparatos na conversa com ela. Sim, sim. Mas olha, cinco estrelas. E apesar de tudo acabou por ser quase uma sátira a esse tipo de entrevistas e diretos que se fazem nesta altura do ano. Foi esse o objetivo. E foi muito bem conseguido. Foi esse o objetivo. O objetivo não foi de todo gozar com o trabalho da jornalista. Com o trabalho dela, não é? Ela foi mandada para lá por alguém. Exatamente. E a piada ali que eu achei é porque... Aquilo já são coisas que eu digo há tanto tempo. Que a praia está tão cheia que eu mais um bocadinho ponho as mãos na maminha de alguém. E ali surgiu que ela conseguiu dizer as coisas de forma a que eu dissesse tudo. Parecia um guião. Mas não teve guião. Foi muito bom. Muito obrigado, Nuno. Obrigado, eu. O estilo Maluco Beleza continua na moda.